Cara, quanto mais eu vivo no Brasil, mais eu tenho vontade de me matar, de ficar uma shotgando no meu cu e atirar, de dar um tiro no meu próprio saco. Mano, sério, só pode ser piada, eu fico esperando o Sérgio Malandro aparecer na minha frente e falar Yeah, yeah, pegadinha do malandro ou algo do gênero, porque não é possível. Tô no Face de boa e vejo um vídeo do Gabriel primeiro. Lá ele relata uma notícia da UOL Jogos, tá? O link do vídeo dele tá aqui na descrição. A notícia é, Playstation 4 custará 3.999 no Brasil, nos Estados Unidos é 399 dólares. A notícia que tá no UOL Jogos é a seguinte, acredite se quiser, o Playstation 4 vai custar 3.999 no Brasil. O anúncio foi feito pela Sony nessa quinta-feira, dia 17, e comunicado à imprensa e também pelo blog PS. O videogame chega ao país dia 29 de novembro, duas semanas após o lançamento nos Estados Unidos e mesma data de lançamento na Europa e restante da América Latina. Nos Estados Unidos, o PS4 sai por 400 dólares, inferior a 100 dólares ao Xbox One, da Microsoft. No Brasil, a situação se inverteu. O PS4 é nada mais, nada menos que 1.800 reais mais caro do que o Xbox One. Os jogos da Sony para o videogame terão um preço sugerido de 179 reais, ou seja, 20 reais mais barato do que havia sido antecipado por engano pela loja online brasileira da Sony, que disponibilizou acidentalmente a versão digital de Knek, em pré-venda de 199 reais. O preço dos jogos também é curioso. Enquanto o lançamento de PS4 sai por 179, novidades para o PS3 tem preço sugerido de 149 desde junho de 2012. Nos Estados Unidos, lançamentos para os dois videogames saíram pelo mesmo preço, 60 dólares. A Sony não ofereceu explicações para o alto preço do PS4 e seus jogos no país. Cara, vamos calcular. Mentira, já fizeram essa conta e foi o Jefferson Nascimento. Nos comentários, o vídeo do Gabriel I, que eu já disse, tá aqui na descrição o vídeo dele. O PS4 é 399 dólares. O dólar é 2,30. Vamos jogar um preço alto, tá? 2,30. Essa soma dá 917 reais, o que seria um preço justo. Vamos colocar os impostos que o Brasil exerce. 70% de imposto. Isso daria 1.560 reais. Como assim 4 mil reais, Dilma? Não fode com a minha cara. Não brinca com os meus sentimentos. Até quando a máfia do imposto vai durar? Até quando a gente vai pagar essa merda exorbitante que a gente vê no Brasil? É ridículo. Pensa, as próximas eleições estão chegando.